Mas agora tem esse outro assunto também com o Lobianco, é outra bomba que ele trouxe aqui pra gente, que é em relação ao exame de DNA, um teste de DNA. Calma, você tá vendo a tarde, é sua mesmo, a gente aqui, tá vendo a roda da fofoca, não tá assistindo o ratinho. Mas esse caso a gente já vem cobrindo desde 2013, se eu não me engano, se eu não me engano. E o Lobianco vai falar agora desde 2013? É, olha, 10 anos que a gente cobre essa história, pra vocês terem uma ideia. Verdade, desde março de 2013, que foi quando, infelizmente, o Brasil perdeu o Emílio Santiago, que tinha um AVC. Morreu cedo, com 66 anos, né? Uma morte precoce, mas iniciou uma verdadeira batalha a partir daí, porque a gente tá falando de um patrimônio de cerca de 10 milhões de reais que ele deixou, com diversos imóveis. E ali, há pouco tempo antes do Emílio falecer, aparecia o Alexander Nunes, que era um rapaz, né? O suposto filho ali, que foi criado por outros pais, mas, segundo ele, a família resolveu revelar que ele seria filho de uma relação ali da mãe com o Emílio Santiago. Ele chegou a ter um contato pouco com o Emílio, mas, de longe, legalmente, foi reconhecido como filho. Não foi. Não foi, não foi. Inclusive, teve aquela situação, que ele tentou ir no enterro do Emílio, né? Colocaram ele pra fora, ele não conseguiu ficar nem 10 minutos ali, deu uma briga danada, mas ele entrou na justiça, naquela época, pleiteando, né? Um exame de DNA. Enquanto isso, o Márcio Tadeu, que era um outro protagonista dessa história processual, conseguiu o reconhecimento de uma união estável com o seu companheiro do Emílio, da justiça. Ficou como inventariante de todos esses bens e, desde então, o Alexander tenta entrar nesse inventário pedindo esse teste de DNA. Dois exames de DNA já haviam sido feitos, mas os dois foram inconclusivos. O primeiro foi feito já em 2013 com a Ercília, que é uma meia-irmã, uma irmã por parte de pai do Emílio. E esse teste que intrigou, porque o Márcio, o Márcio não, o Alexander, faz o teste de DNA com essa irmã do Emílio e deu 73% de indicação, mas mesmo assim inconclusivo, né? Muitas matérias hoje deram esse número como 66%, 63%, mas o apontamento verdadeiro é que foi 73% de indicação. É alto, só que depois, Sônia, fizeram um novo DNA com um material que seria do Emílio, um material genético que seria do próprio Emílio, que teria ficado concentrado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pontuou 12% apenas, indicando o que seria. Então, já descartou, mas como questionaram muito, bom, com a irmã, 73%, com o suposto pai, 12%, é melhor exumar. Na época, o advogado do Alexander falou, somente a exumação vai... Nossa, então terrível esse negócio de exumação. Horrível, horrível. Na época, a gente conversou, a gente fez uma entrevista também com o Alexander, eu fui até a casa dele, ele disse que não queria, não queria de forma alguma, porque acho ali que o falecer tem que descansar mesmo, tem que, né? Mas que não via uma outra hipótese pra conseguir ter um resultado preciso, né? Então, o que acontece, Sônia? A Justiça, na época, disse que ele poderia custear essa exumação, que girava em torno ali de 15 mil reais, ele chegou a tentar fazer uma vaquinha, mas não conseguiu juntar esse dinheiro, então, desde 2013, ele batalha na Justiça pra que a Justiça, o Estado do Rio de Janeiro, é arque com essa exumação. E hoje de manhã, de fato, saiu no mês passado a sentença, autorizando, e nessa manhã, exumaram já, o corpo já foi exumado. Foi hoje pela manhã, essa exumação. Hoje de manhã, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, o corpo foi exumado. Agora, à tarde, o Alexander ficou de comparecer no laboratório pra fazer o DNA ali, receber hoje, hoje mesmo, o resultado. Mesmo com a exumação de manhã, já tem o material e já dá pra fazer hoje. Sim, rápido, porque você exuma, Sônia, e isso tem que voltar pro lugar o mais rápido possível, né? Por uma questão de protocolo. Então, essa tarde, o Alexander já teria, né, que se encaminhar ao laboratório e fazer pra aguardar aí cerca de uma semana pra esse teste aí ficar pronto, né? Então, agora, é só esperar nos próximos dias, a gente vai saber. Uma semana? É tudo isso que demora? Até sete dias, até sete dias pra sair o resultado. De repente, pode... Quando é numa clínica particular, até sete dias, porque é mais rápido. Aqui, no caso, de repente, talvez possa demorar um pouquinho mais. A gente tinha até as imagens do Lobianco conversando com ele, né? Não, tá aí as imagens, só pra vocês verem. De quando foi isso, Lobianco? Isso foi, Sônia. Se eu não me engano, foi em 2018. Foi quando a justiça deu a possibilidade pra ele fazer isso, ele custeando isso, né? Tá vendo? É, que ele não ia conseguir 15 mil reais nunca. E ali ele foi muito criticado nessa época. Eu lembro. Por isso que ele resolveu falar pra tentar explicar a necessidade desse procedimento.